Terceira lei, lei da justiça espiritual, ou lei da ação e reação espiritual, causa-efeito. O que você faz aos outros, também faz a si mesmo. Avança-se espiritualmente quando o espírito toma consciência dos seus erros, atos contra outros seres da criação, e os repara. Não vejo essa lei sendo cumprida ultimamente. Por acaso não existem assassinos, criminosos e genocidas reconhecidos que nunca são levados perante a justiça e morrem tranquilamente pela idade? Olha, o fato de o efeito associado a uma causa ou ação determinada não se verificar de forma imediata pode dar a impressão ao encarnado de que não existe justiça, por não ver o criminoso responder pelos seus delitos na mesma encarnação. É certo que, numa só vida, muitos delitos ficam impunes, sobretudo os praticados por aqueles que ocupam posições de poder terreno. Nesses casos, acontece que os que atuaram contra a lei do amor, prejudicando outros espíritos em vidas posteriores, enfrentarão as consequências dos seus atos. Imaginemos um governante que foi o causador de guerras e deu as ordens para torturar e condenar milhares de pessoas à morte. Devido ao seu poder, nunca foi julgado nem condenado por nenhum tribunal da Terra. Tenha certeza que aquelas contas que não pagou na dita vida ficam pendentes para as próximas, e o carrasco de ontem pode ser a vítima, aparentemente inocente, de amanhã. Isso é o que significa a frase Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Pois o que a justiça terrena deixa por resolver, não tenha dúvida de que a justiça espiritual resolverá. Entretanto, saiba que a intenção deste sistema não é castigar, mas sim ensinar. Em qualquer caso, todo o espírito que provocou danos fica em dívida para consigo mesmo, e para poder avançar, é necessário primeiro que se dê conta dos danos realizados, e segundo, que os repare. No extremo oposto, não existem pessoas que praticaram o bem durante a sua vida e em troca sofreram calúnias, foram torturadas e assassinadas? É, também deve-se ver o outro lado da moeda da lei da justiça espiritual, pois aqueles que atuaram em conformidade com a lei do amor e que receberam a ingratidão, a incompreensão, a oposição, a violência, a tortura ou a morte em troca do bem que fizeram por parte de seus contemporâneos podem estar certos de que os seus atos serão recompensados no mundo espiritual, que é um mundo verdadeiro e que não está sujeito às leis arbitrárias dos homens. É isso que significam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Refere-se aos humildes. O que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E por que deve haver um atraso entre a ação e a reação? Ou seja, entre o ato e as suas consequências sobre quem o comete? Não seria mais justo que a ação e reação fossem imediatas? A reação ativa-se no momento em que se realiza a ação, ainda que não se torne efetiva imediatamente. Se a ação é a favor das leis espirituais, receberemos uma bonificação espiritual, enquanto se for contra, dizemos que se contraiu uma dívida espiritual. A colheita dos frutos demorará até que o espírito conclua a etapa em que está a prova. Ou seja, quando finalizar a encarnação, da mesma forma que quando se realiza uma prova, não se conhece a nota até terminar completamente a prova, nem se fica esperando para continuar com o exercício seguinte até o professor corrigir o exercício recém-terminado. Quando se trata de um ato a favor das leis espirituais, em algum momento receberemos do mundo espiritual a compensação pertinente, ainda que não seja imediatamente, tal como um trabalho por encomenda. Apenas se recebe o pagamento quando o trabalho for concluído, e não enquanto se está efetuando. Esta recompensa espiritual traduz-se no final das contas numa subida do espírito a esferas de maior evolução, onde habitam espíritos mais afetuosos, depois de concluída a encarnação. No caso de dívida espiritual, a reparação esperará até que o espírito decida por sua própria vontade pagar voluntariamente o dano que causou, o qual implica necessariamente que o espírito tenha tomado consciência da sua própria ação. Pela lei do livre-arbítrio, não se pode obrigá-lo a fazer isso. Será o espírito que o decidirá quando chegar o momento de enfrentar essas circunstâncias. Mas se quer avançar espiritualmente, inevitavelmente, cedo ou tarde, deverá confrontar-se com elas e reparar os danos que provocou. Enquanto isso não ocorrer, não se verá confrontado com certas provas, mas o peso dos atos realizados contra a lei do amor, uma vez concluída a encarnação, irá retê-lo nos níveis inferiores do mundo astral, habitados por espíritos de semelhante condição à sua, e que, devido à sua falta de harmonia com as leis do amor, se dedicam a machucar-se uns aos outros, o que implica que a vida nesses níveis seja bastante infeliz e cheia de sofrimento para os seus habitantes. E como se consegue que o espírito tome consciência dos danos provocados nos outros? Em algum momento depois do desencarne, o espírito enfrenta a revisão exaustiva dos acontecimentos moralmente mais relevantes da última vida. Durante essa revisão da vida, para cada situação vivida, o espírito não apenas tem consciência do que sentiu nesse momento, mas também, simultaneamente, dos sentimentos e das emoções dos outros seres que receberam as consequências dos seus atos, dando-se conta do bem-estar ou mal-estar deles como se fossem si mesmo. Qual é exatamente o objetivo dessa revisão? Se o espírito tome consciência da relevância das decisões que tomou na vida a respeito das leis espirituais e a respeito das consequências dos seus atos sobre os outros, se agiu com amor ou se agiu por egoísmo, com o objetivo de que isso lhe sirva para evoluir. E para que conheça quais são os assuntos a serem resolvidos, quem enfrentaria nessa encarnação os que superou e os que ainda aguardam superação, já que as provas das próximas encarnações dependem em grande parte da atuação que se tenha tido nas encarnações anteriores. Parece com o juízo final, não? Mais ou menos, mas sem nenhuma intenção de humilhar ou castigar o espírito, sendo que se efetua para que tome consciência dos seus atos em relação às leis espirituais e em relação aos demais seres da criação. E quem julga se os atos foram ou não corretos? O próprio com a ajuda de espíritos superiores. Como pode o espírito estar consciente de que seu comportamento foi injusto ou não se não esteve durante a vida física? Porque recebe a ajuda dos espíritos superiores que lhe fornecem a clareza espiritual que pela sua própria evolução ainda não possui. E julgando a si mesmo, não pode ocorrer que não seja totalmente imparcial? Quer dizer, como evitar que o espírito não haja com favoritismo em relação a si mesmo? Não atua de forma tendenciosa porque o espírito se encontra em estado de clareza espiritual induzida pelos espíritos superiores que mencionei. Nesse estado, observa a realidade como é, de forma totalmente imparcial. E o que acontece depois? O espírito prepara-se para corrigir e superar aquelas atitudes negativas nas próximas encarnações e escolhe, segundo a sua capacidade, aquelas provas que podem servir para corrigi-las. Dependerá do caminho que o espírito quiser escolher. Por um lado, está a reparação lenta, mas mais dilatada no tempo. Por outro lado, existem provas mais difíceis, mas que servem para avançar mais rapidamente. E isso acontece imediatamente? Quero dizer, na vida seguinte, o espírito já se vê confrontado com a reparação do que fez na vida anterior? Não necessariamente, porque há muitos espíritos que não mostraram nenhum propósito de correção, e por isso ficaram retidos nas camadas mais baixas do astral inferior. Assim, voltam à vida sem ter passado por um processo prévio de reeducação. E ainda que o espírito tenha iniciado o seu processo de melhoria, deve-se ter em conta que, de início, a vontade de se fixar no bem é frágil e não aguenta as provas mais duras. Por isso, o espírito tem a opção de viver encarnações de transição, nas quais não enfrenta o pagamento da sua dívida, mas que lhe servem de preparação para fortalecer a sua vontade de melhoria e a sua perseverança. As encarnações expiatórias propriamente ditas em que o espírito enfrentará as provas mais fortes virão quando estiver muito preparado e com uma vontade de melhorar mais firme. Que tipos de provas esperam o espírito endividado? Em geral, sofrer na própria pele circunstâncias semelhantes às que gerou na outra vida, para tomar consciência do que está e do que não está em harmonia com as leis espirituais e também para trabalhar, para reparar o dano que provocou. Então, teria que dar um exemplo para que eu entenda. Está bem. Imagine um espírito que encarna no século XVIII, numa família branca rica, que possui fazendas e escravos para que trabalhem as terras. Com certeza este espírito não dará conta, já que foi o que os pais lhe ensinaram, que os escravos também são seres que sentem e sofrem como ele e que a escravidão é um ato contra as leis do amor e do livre arbítrio, já que ninguém tem o direito de se apropriar da vontade de nenhum ser em benefício próprio, seja este material ou de qualquer outro tipo, e menos ainda, de um igual a si. Certamente, se perguntar ao espírito do agora jovem patrão se lhe parece certo ter escravos, o mais provável é que ele se ofenda, porque como se pode comparar um sujo e ignorante escravo com um senhor da sua categoria? Circunstância de sujo e ignorante escravo que ele contribuiu tão ativamente para criar e manter. Já que lhe parece que estas coisas estão certas, então estará de acordo em experimentar a situação a partir do lado oposto, isto é, nascendo na próxima vida como filho ou filha de uma das escravas da sua família, sentindo assim no seu próprio ser o sofrimento que deriva de ser um escravo. Por acaso, se perguntar ao espírito, agora, como escravo nesta encarnação, se concorda com a escravidão, não te responderá que a escravidão é desumana e se queixará amargamente da sua má sorte, dizendo, Senhor, que terei feito eu para merecer isto? No fim das contas, não fez mais do que colher o que tinha semeado. Se tirar um bom ensinamento dessa experiência, quando estiver na ocasião de mudar o estado das coisas, por exemplo, voltando a ser o dono da fazenda, talvez se recorde do que aprendeu interiormente na vida anterior e trabalhe pela abolição da escravidão. Devo deduzir deste exemplo que os escravos podem ter sido senhores em outra vida e ter praticado a escravidão? Sim, e os senhores escravos. Um mesmo grupo de espíritos pode ter experimentado essas posições alternadamente numa pluralidade de vidas até que finalmente se dêem conta de que a melhor maneira de ver a nossa liberdade respeitada é respeitar a liberdade dos outros em quaisquer circunstâncias. E é assim, contudo. Mas obrigar o espírito a passar pelo mesmo que fez não é equivalente ao olho por olho, dente por dente? Digo desde já que não é um castigo, e sim uma forma de aprendizado. Se alguém julga que atuou de forma justa, não terá nenhum receio em receber aquilo que deu. Pelo contrário, desejará receber a justa recompensa pelas suas boas ações. Por outro lado, se operou com egoísmo, prejudicando os outros, não terá muita vontade de fazer a colheita da sua árvore ruim. Se a intenção da lei fosse castigar o infrator como uma espécie de vingança, poderíamos considerá-la olho por olho. Porém, o objetivo da lei não é castigar, mas sim promover a evolução do espírito através do experimento pessoal das ações que ele mesmo provoca. Dito de outro modo, a lei da justiça espiritual nos confronta com os nossos próprios atos de maneira que possamos aprender com isso. E não terá necessária e literalmente que passar pelas mesmas situações que ele provocou, mas costuma ser a forma mais rápida de aprendizado e a escolhida por muitos espíritos que desejam sair da sua situação de inferioridade espiritual em que se sentem profundamente infelizes. E não existe outro sistema menos drástico para que o espírito possa pagar a sua dívida? Olha, a intensidade das provas depende de quão rápido o espírito em questão queira pagar a sua dívida espiritual e da capacidade que tem para poder superá-la. Apenas quando o espírito estiver preparado para a superar, a prova lhe é apresentada. Como se fosse um empréstimo bancário, mas sem juros ao espírito que quer evoluir, mas está endividado carnicamente, são apresentadas várias opções para a extinção e pagamento da dívida e é decisão do mesmo a escolha de um caminho ou outro. Pode-se tentar liquidar em menos tempo, mas em prestações mais altas ou em mais tempo e prestações mais baixas. Os guias espirituais costumam recomendar a segunda opção, ou seja, pagar a dívida em prestações mais cômodas, ainda que deste modo o espírito precise de maior número de encarnações para pagar. Contudo, os espíritos costumam ter pressa em querer abandonar o estado de sofrimento em que se encontram pelo peso dos danos provocados e têm tendência a escolher as provas mais intensas que os ajudam a eliminar karma rapidamente. Em qualquer caso, o espírito deve consentir em confrontar-se com ela e é preparado para que possa superá-la com êxito. O que significa karma? É uma palavra de origem oriental que equivale a dizer dívida espiritual. Mas parece que certas provas são extremamente dolorosas, como se fosse para repreender o espírito, além da vida ser um vale de lágrimas. Porque julgam sem conhecimento de causa. Para muitos que só veem a primeira parte da história, ou seja, quando se cometem impunemente os atos que constituem delitos, parece injusto que acabem sem condenação. Se esses mesmos veem apenas a segunda parte da história, isto é, a de pagar as contas já em outra vida posterior, parece injusto que alguém possa sofrer semelhantes atrocidades, porque não compreendem de onde vem nem o motivo de uma desgraça de tal tamanho. Porém, se conhecessem o passado criminoso do espírito, muitos deles nem sequer lhe teriam dado uma segunda oportunidade. No mundo espiritual, há sempre uma segunda oportunidade. Ou melhor dizendo, existem oportunidades infinitas de retificação. Se no mundo espiritual existem, na realidade, infinitas oportunidades de se retificar, de onde vem a crença em penas ou castigos eternos para os maus, que, por exemplo, estão presentes na doutrina cristã? A crença em castigos eternos não tem origem divina, não. Carece de fundamento. Não corresponde à realidade espiritual e é mais uma falácia que as castas sacerdotais introduziram com a intenção de controlar as pessoas através do medo irracional. É lamentável que os que se estabelecem como guias espirituais, que supostamente deviam ajudar os outros a encontrar o seu caminho espiritual, em vez de fazer, dificultam ainda mais, confundindo e manipulando as mentes, aproveitando as suas debilidades para engrandecimento dos próprios, contribuindo para complicar um caminho já suficientemente carregado de circunstâncias difíceis. E por que muita gente tem a impressão de que os acontecimentos penosos da sua vida são uma circunstância que lhes foi imposta sem terem sido consultados? Olha, porque é uma escolha que é tomada antes de encarnar e o esquecimento do passado espiritual que se produz ao encarnar os faz pensar que não tomaram parte em tal decisão. Existem muitos espíritos que decidiram dar o passo para avançar e, portanto, de enfrentarem circunstâncias enormemente difíceis e incompreensíveis para os que desconhecem as leis espirituais. Muita gente não pode entender que uma boa pessoa tenha que fazer frente a tantas situações penosas e desgraçadas que não causou, mas que surgem como que por uma espécie de fatalidade do destino. E é então quando concluem que não pode existir justiça verdadeira se as pessoas boas têm de sofrer tão atrozmente. Mas se pudessem ver o passado espiritual dessa pessoa, encontrariam o porquê. E é porque o espírito está começando a reparar o dano causado antes de se sentir alinhado com as leis espirituais. Portanto, alegrem-se ao encontrarem pessoas assim. Primeiro, porque se trata de espíritos que já fizeram uma mudança profunda e positiva em direção à sua regeneração. E segundo, porque o fato de enfrentarem provas desse calibre significa que conseguiram chegar a um nível de evolução bastante avançado que lhes permite enfrentar com possibilidade de êxito uma intensa reparação da sua dívida. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos? Adriana Zanotto Infantil